Você vai errar. Eu tenho certeza absoluta que você vai errar. Acompanha o meu raciocínio. Aqui eu tenho um becker com água que pesa exatamente dois quilos e quatrocentos gramas. E aqui eu tenho um parafuso que pesa cinquenta e cinco gramas. No momento em que eu colocar esse parafuso dentro do becker, pendurado por essa linha, quantos gramas a balança vai marcar? Dois quilos e quatrocentos ou dois quilos quatrocentos e cinquenta e cinco? Coloque nos comentários pra gente saber. Você errou a resposta? Tenho certeza que você errou. Agora, de onde vieram esses oito gramas? A resposta tá nessa proveta que mede o volume de um líquido. Oito mililitros. Quando a gente coloca o parafuso na água, ele desloca oito mililitros de água. Aí vai aparecer uma força que a gente chama de empuxo que vai empurrar esse parafuso pra cima. Essa força vai ser o equivalente a oito gramas. Só que pra fazer essa força e mandar o parafuso pra cima, tem que ter uma compensação. O oito é do empuxo.